Oi oi maunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de rotina de cuidados com o cabelo Só que hoje, gente, vai ser diferente Eu vou testar uma prancha Que o seu cabelo fica à prova d'água, entendeu? Você prancha o seu cabelo, você pode molhar e ele continua intacto E além de liso, ela faz cachos também Meu cabelo tá assim agora, mas ainda vou lavar ele pra fazer uma hidratação, enfim Eu espero que vocês gostem do vídeo Porque eu tô muito ansiosa pra testar Pra ver se funciona realmente Eu vou testar três modelos com vocês basicamente Enfim, tô com várias aqui pra testar com vocês Então se vocês já gostaram desse tipo de vídeo Vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal E ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade E bora começar o vídeo Gente, fazendo meu cabelo que eu tô tirando o chuchinho dele agora Tava comendo E eu vou lavar meu cabelo então Porque eu vou fazer, gente, um tratamento antes Antes que vocês perguntem Eu vou fazer esse tratamento aqui, olha Que é o penetrante Só porque você vai me perguntar mesmo, né, depois de vocação, enfim Então eu vou lavar meu cabelo com shampoo duas, três vezes E vou passar o penetrante Lá vem meu cabelo, gente Olha só como é que ele fica, ele fica lindo, né Ainda mais que tá só no shampoo, nossa Minha mãe quer fazer meu cabelo, como sempre Novidade zero, né Mas, enfim A gente vai passar o penetrante agora, como eu falei pra vocês Aí é ótimo Porque também não tem que ficar enxaguando depois do tratamento E é isso Agora ela vai aplicar, enlevando no meu cabelinho Vai ficar lindo? É, ele fica assim bonitinho, eu não enxago Coisa pouca É, eu tô passando primeiro assim, ele tudo pra poder dividir E poder conseguir aplicar e mexe Porque o cabelo tá no shampoo, então ele fica muito embolado Mas isso eu faço com qualquer tratamento A gente começa a fazer Eu bato uma gotinha de tratamento na mão Pra ajudar Pra ajudar nessa parte de dividir o cabelo Porque a gente tá fazendo um tratamento A gente não vai quebrar o cabelo, né Pra desembarassar O cabelo aqui é todo embolado, olha Aí eu vou tentando aqui, ó Dividir o cabelo Com o cabo do pente Pra não forçar esse negócio de desembarassar Você quer meu cabelo pra depois fazer a prancha, né Porque a gente não passa a prancha nele molhado Vou deixar um pouquinho agir o produtinho aqui É, vai deixar um tempinho Quando o produto tá agindo, né, no meu cabelo Eu queria mostrar pra vocês as pranches Eu queria falar as diferenças Porque, tipo assim, elas são bem diferentes Sabe? As propostas em si Vou mostrar primeiro pra vocês a de titânio Que ela é ótima pra fazer escola progressiva Sabe? Que é essa daqui Olha Ela é preta, aqui dentro é coral Aí essa preta Sabe essa parte aqui? Prata Então, essa parte aqui eu falo que é de titânio Ela é ótima, ela não queima o cabelo Você pode parar, tipo Com a prancha, só no cabelo Que ela não vai queimar seu cabelo Não vai danificar seu cabelo Pro cabelo que é atingido, assim Daqui tem coloração Assim como o meu Não desbota Isso é maravilhoso, gente Porque todas as pranches desbotam Essa aqui, ela não desbota nada Pra quem é ruivo Não vai desbotar seu cabelo Pra quem tem cabelo de preto Igual a mim Não vai desbotar Quem é loira Nada vai desbotar seu cabelo Então isso aqui Pra quem faz coloração É literalmente perfeita Essa aqui é indicada Pra fazer escova progressiva Tá bem? A que eu usava anteriormente Ela é de turmalina Se eu não me engano Eu vou até confirmar, tá? Mas essa prancha aqui Apesar dela ser maravilhosa Ela não é feita pra uso do dia a dia Tá, gente? Ela modela Ela cacheia Ela alisa o cabelo Ela é perfeita E ela é toda tipo Emborrachada aqui Sabe? E eu acho isso maravilhoso Pra tipo, pra você segurar E que você não queima a mão E o principal, né? Que eu tava falando pra vocês Desde o início do vídeo Que ela é resistente à água Ela faz seu cabelo Ser resistente à água Todas as pranches que eu vou mostrar aqui Mas essa que eu mostrei também É... E tipo assim Não é tipo Ah, um pingo de água Não, gente Pode pegar chuva Chuvisco Ela não vai sair Ela tem uma duração de até 12 horas Mesmo se você lavar o seu cabelo com água Só sai totalmente o efeito com shampoo Tá? E eu sei disso Eu falo isso com propriedade Até o suor resiste Ela aguenta o suor Porque eu fui numa festa, né? Na quinta-feira Que minha mãe tinha feito prancha com essa prancha E eu suei muito E durou tipo super no meu cabelo Voltei da festa Ele tava intacto Fui pra escola no dia seguinte Com ele Tipo, maravilhoso Porque parecia que eu tinha prestar dele na hora Entendeu? Pronto, gente Olha só Não, tomei, corta Essa aqui é a turmalina Wine Ai, a cor dela é maravilhosa Gente, eu tô apaixonada nessa cor Olha isso Linda E... Aqui, ó Tá vendo que ele era prateado? Essa aqui é rosinha Já da cor... É rosa, não é? Vinho, não sei Já da cor da prancha De turmalina E a turmalina, diferentemente Dessa aqui que eu mostrei pra vocês Que é de titânio Também é maravilhosa Essa aqui é mais pro uso do dia a dia Ela não é tão indicada assim Pra fazer progressiva E por ser de turmalina Ela dá mais brilho ao cabelo Entendeu? Você finaliza seu cabelo Ela fica com mais brilho Do que até mesmo a de titânio Essa aqui de turmalina Porque essas chapinhas aqui Que são 100% de turmalina Fazem esse efeito De dar mais brilho Também são resistentes à água Tá? Ela já não é embrachada Assim igual a outra Mas também é muito difícil De você se queimar Sempre que eu tinha uma outra Aquela coral que eu tinha É o mesmo modelo Só muda a cor Só aquela coral mais velha Essas aqui são mais recentes Recentemente Agora a coral já tinha um pouquinho Há mais tempo E pra você ligar ela É aqui, tá vendo? É aqui dentro Você liga on e off Todas elas são assim Tem esse coisinho aqui Essa aqui tem até um ladizinho É diferente, sabe? É o mesmo esquema Mas é um bagulhinho diferente Essa aqui é um espelho Essa aqui é um espelho Já secamos o meu cabelo Nem mostrei secando Porque eu não ia conseguir falar nada Que você não ia me ouvir Mas ó A minha mãe vai pranchar agora E a gente vai explicar pra vocês A técnica que faz O cabelo ser A prova, né? De água Bom, gente Tem que ir pranchando De mechas muito fininhas E tem que ir descendo De dois em dois dedos Que tava falando lá no site Da Marinha Explica tudo de bonitinho Aí olha só A finura da prancha Minha mãe vai mostrar pra vocês Eu não vou conseguir mostrar E pranchar ao mesmo tempo, né? Porque eu não tenho mão pra segurar Mas aqui é a espessura de quatro dedos Pra poder pegar todo o patinho da mecha E aí a gente vai descendo devagarzinho A prancha Pra poder Pranchar É mais fácil vocês verem na frente Quando eu for pranchar o patinho da frente Porque a Yasmin consegue segurar a câmera Enquanto eu prancho Mas só pra vocês terem uma ideia Mais ou menos Do quão fininha é a mecha Que tem que pranchar Pra ter esse efeito Ela vai descendo devagarzinho Assim Tá bom E ela se fecha completamente, gente Depois a gente vai fazer a prova de fogo É isso aí Olha, gente Já chegamos na parte da frente Minha mãe tá pegando uma mecha Bem fininha de cabelo Pra fazer aquele esquema Que ela explicou pra vocês Pegar uma mecha bem fininha É no máximo de quatro dedos de largura Pra caber dentro do patinho Aqui da prancha Aí ela vai passando Assim bem devagarzinho também Essa como a gente já falou É a de turmalina Ela dá um brilho surreal Até mais do que a de titânio Ela finaliza Ela sela com brilho Depois a gente vai mostrar pra vocês Com o cabelo todo Mas sério, surreal É E a diferença que eu tava falando pra vocês Que eu mostrei outra de titânio Mas aquela ali não é só de titânio Aquela ali é elite titânio Que ela tem uns benefícios diferentes Da turmalina Assim como cada uma tem o seu especialzinho Sabe? Essa finaliza com bastante brilho Aquela como eu falei pra vocês Não desbota Pra quem faz coloração no cabelo Aquela lá Ela é mais indicada É... Essa aqui no caso que eu tô usando Ela é mais indicada pro dia a dia Pra cabelo fino Isso, mais indicada pro dia a dia Cabelo fino Aquela outra que eu tava falando pra vocês A de titânio em si Ela é mais indicada pra química E a elite titânio Ela é indicada por os dois Ela serve pra tudo Ela é a mais completa que tem assim Aí agora a minha mãe tá fazendo Gente, juro O brilho é surreal E como eu tava falando Que tem aquela diferença A elite titânio Que eu falei pra vocês Ela não... Ela garante, né? Que a cor do fio Fique... Fique... Inteira, né? Digamos assim Que a cor do fio não modifique Essa aqui já não tem essa garantia Mas mesmo assim Comparando as outras fãs Que a gente já usou Ela não desbota E vocês vão ver Que nem fez muita diferença Olha só Eu que também já tô precisando Realmente pintar meu cabelo Porque pra quem pinta cabelo de preto Assim, igual eu tô pintando agora Sabe a dificuldade de manter o cabelo Preto, preto, preto Só fica na primeira lavagem, né amor? É complicado Enfim, minha mãe vai finalizar agora De preenchar Que eu tô ansiosa pro resultado Gente, desse lado A gente vai testar a técnica de cacho Pra vocês Pra vocês verem Como que faz É... Eu sou bem... Sensível Eu sou bem sensível Nossa, olha isso Mãe, como que eu vou voltar Mas tá maravilhoso Eu amo Gente, chegou a hora dos cachinhos Vai mãe Ó Minha mãe trocou A prancha, tá? Tô fazendo com a área De titular Qualiza a raiz Aí a gente vira Que eu falei pra vocês Que ela era emborrachada Então é melhor pra minha mãe fazer O esquema de girar Girou É porque é mais fácil Pra segurar aqui Ó Aí vamos descendo assim, ó De dois em dois dedos Devagarzinho E a mágica vai acontecer Ó Olha isso, gente Muito surreal, olha Pegar essa tomate Cacha fica bem melhor Que babyliss Olha Bem melhor Que babyliss A raiz já tá alisada Ó Alisa Aí ó Vira pra dentro Volta com o cabelo E vai descendo com o cabelo Até embaixo E desce devagarzinho Gente, fica bem melhor Pra cima, tá, gente? Olha isso Fica bem melhor Que babyliss Vira a bruxa pra cima Ó E faz o cacho Nossa, o cacho fica mil vezes melhor Do que de babyliss Minha mãe já falou Que nas viagens Agora ela não leva mais babyliss Porque ela sempre levava Vai levar só a prancha E é isso, gente Dá pra fazer os dois trabalhos Achei incrível Isso aí, ó Alisa a raiz Aí depois você vira a prancha Vira o cabelo Ó E vai fazer o cacho E puxa devagarzinho Bem no meio Lá da lâmina Olha a ladizinha Que eu falei pra vocês Fica ligada Na rite de tânio Ela é de rosa O cabelo fica com brilho Ó Que brilho Bem Mary Poppins Não, mas a gente tá fazendo bem aqui em cima Pra vocês poderem conseguir ver Na hora que tá com água, tá, gente? Mas Entretanto, todavia Ele também não vai ficar tão fechado, né? Você pode abrir e tudo mais Enfim A gente vai fazer o teste agora Minha mãe tá com Gente, que dó Que dó Vai, mãe Ó Minha cara Tá com o cabelo bem molhado agora, gente Dá pra ver? Não sei se dá pra ver Deixa eu ver Filma e mostra pro pessoal Deixa eu ver se dá pra ver bem, ó Dá pra ver bem as partículas de água aqui na câmera Dá pra ver, ó O cacho não se desfez Tá vendo? Vamos esperar secar Aqui, olha pra mim, Esmini Olha ali A raiz não inflou Tá lisíssimo o cabelo ainda Tá do mesmo jeito Gente Não me deu um banho Tá me enganando Dá no cacho É isso, gente Vamos esperar secar então Pra ver como é que vai secar Gente, olha Vejam aqui Tá vendo que tem umas partes que ele já tá molhado Tá vendo? Dá pra ver, ó As partes assim Tá molhado Então Dá pra ver, né Que o cacho continua Até a raiz Raiz tá chapada O cacho tá perfeito Totalmente definido Eu queria até dar uma abertura nele assim com vocês, ó Pra ficar uma coisa mais naturalzinha Olha como é que ficou Tá vendo? Durou super Durou Gente, incrível Dura 12 horas Mesmo pegando chuva É, olha só Mesmo você pegando chuva Mesmo você molhando Se você entrar debaixo do chuveiro Se você entrar debaixo do chuveiro Ligar a água Não vai sair 100% o efeito de liso Entendeu? Só vai sair 100% Após as 12 horas E você utilizando shampoo Aí sim sai o efeito Porque tirando isso, não Fica perfeito E intacto o seu cabelo Agora eu vou mostrar esse cacho, né gente? Que eu preciso gravar Vai atualizar por cima dele Aí eu preciso gravar Amanhã eu preciso ir pra escola E eu vou assim Porque se a gente não pranchar por cima dele O cacho não vai sair Não vai Então a gente vai pranchar por cima dele Então vou pranchar Minha me falou uma coisa que é verdade Pra tirar o frizz do cabelo Você pode até vir com uma mão úmida Pra baixar Porque não vai tirar o frizz da prancho Mas o frizz vai sair Olha, pranchamos por cima Pra sair o cacho Pra vocês verem Esse lado aqui tá tá molhado Eu não vou mexer de novo Porque tá liso É, porque tá liso Não precisa pranchar de novo Mas o brilho tá surreal Olha só Vou dar uma Mostrada E a cabecinha também vai aparecer Enfim, olha isso Ó Dá pra ver aqui debaixo da luz Olha isso Agora olha aí no espelho, gente Olha Eu queria fazer aquele vídeo do pente, sabe? Mas eu não vou conseguir fazer sozinha Só se eu não engravasse Gente, dá pra ver Tá muito Muito macio O brilho disso aqui tá surreal Tá macio Tá frio Ele potencializa o efeito do tratamento É, é incrível A pessoa sempre comenta lá nos stories Na e-mail E você vai quebrar o cabelo com a prancha Não vai, gente Gente, não vai Malina, sabe? Então já aviso logo pra vocês Pra quem tiver interesse Em comprar uma chapinha realmente boa Pra quem tem medo de usar chapinha Acabei com o seu medo, né? Eu espero Eu tô fazendo a minha indicação assim De confiança mesmo Pra vocês terem ideia do que eu tô falando Eu uso essa chapinha aqui Cadê a minha chapinha que a gente usava? Tá aqui Vou mostrar pra vocês Essa aqui é a chapinha Que a gente tava usando Antes Não, a gente tava usando há muito tempo Já essa chapinha Muito, muito, muito tempo E não porque a gente ganhou Porque a gente comprou mesmo A gente... Minha mãe era apaixonada pela marca já antes E a gente tipo assim Falou, não, vamos comprar E olha isso pra vocês terem uma ideia É que ela já tá velhinha, entendeu? Tá desportada já Não, porque ela já tá velhinha Mas ela continua tendo um efeito maravilhoso A gente continua usando ela E mandando ela pra tudo quanto é canto Sempre que eu viajar eu levo ela Tudo que eu faço eu levo ela A parte ruim é que eu tinha que dividir coisas minhas Exatamente Agora a gente não tem mais que dividir Porque agora a gente tem quatro Quatro Três novas E essa aqui a gente já tinha Aí é aquilo que eu falei pra vocês Essa aqui é a nova turmalina Que é a Wine Essa cor maravilhosa Também temos a Elite Ops Foco, foco Temos a Elite Titânia Que eu mostrei pra vocês Que ela é preta Emborrachada com coral E temos a que eu não mostrei pra vocês Mas é aquela que é só de Titânia Nova Titânia Pink Que ela é bem piquzona também Olha isso E o cheirinho Gente, o cheirinho Mostra essa cheira Nossa, isso é surreal Tá muito bom Muito gostoso E esse taxezinho aqui, ó Que dá um cheirinho maravilhoso Enfim Aí pra vocês que querem comprar Não só basta a indicação de ouro Né Como eu também tenho um cupom de desconto Que eu vou deixar pra vocês aparecendo aqui na tela Então, gente Vão no site Que eu vou deixar na descrição do vídeo Entrem lá Em qualquer compra feita No site da Melina Vocês podem utilizar o meu cupom Tá bom? Que é Yas Galvão Usem e abusem Tá, gente? Porque é perfeito Quando a gente compra alguma coisa De qualidade A gente ainda compra com desconto Não tem coisa que me deixe mais feliz Espero que vocês sintam bem Então, ai Nossa Vou me namorar aqui, gente Vou me namorar aqui E aí o meu cabelinho Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado De ver Acompanhar, né O passo a passo O resultado Eu amo essa presta, né De hoje Entendeu? Ai, o resultado tá maravilhoso Meu cabelo tá lindo Tô com vontade de moldurar Meu cabelo assim Sabe? Ai, tá apaixonada Enfim Não esquece Na descrição do vídeo Pra vocês irem lá No link do site da Melina Utilizarem meu cupom IASGALVÃO Qualquer compra feita na site Não esquece também De me seguir no Instagram Pra me acompanhar Lá pelos stories Pelo feed Enfim, por tudo E é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Que vocês esqueçam Bye, bye E tchau